Pec Mania, o melhor da música retrô. Mixagens DJ Ivan Davis Pec Mania, Pec Mania, Pec Mania Alô? É da rádio? É sim, meu amigo! Que música você deseja? Eu queria pedir uma música do Jesus Humilho Satanás. Jesus Humilho Satanás? Não conheço essa música, meu amigo. Você pode cantar pra gente? Passo sim, é assim, ó. Jesus Humilho Satanás! Oh, não! Yeah, yeah! Humilho Satanás! This is the rhythm of my life My life Oh, yeah The rhythm of my life I know you wanna say it The rhythm of my life Feral Oh, yeah Oh, yeah der